Olá gente, eu hoje trago-vos o vídeo do update do projeto Pan, é o primeiro update e vamos então começar, que é para ver se não fica um vídeo muito longo, não há de ficar porque eu também não tenho assim grandes updates e ao contrário das outras vezes, ou do outro ano, vou começar pelos períodos que eu terminei, que não foram grande coisa Primeiro, terminei 3 produtos de cabelo, desculpem o barulho do saco, mas eu tenho tudo aqui dentro do meu saco e então está a fazer barulho O primeiro produto que terminei foi este shampoo da Vela, ele no update do mês passado Estava, ou melhor no início, quando eu comecei o projeto estava por aqui E eu terminei, é o shampoo da Vela, da gama Brilliance, para cabelo pintado fino a normal Não vou falar muito dos produtos, vejam depois lá no blog ou então no vídeo de produtos terminados Depois tenho este condicionador da OGX, da Gama Renewing Argan Oil of Morocco, de Testei Está acabadinho, quando eu o coloquei no projeto, estava por aqui e terminou E o último produto de cabelo que terminei foi esta ampola, que estava meia, da Avon, da gama Advanced Techniques Color Protection Eu acho que isto não faz nada Depois tenho uns produtinhos de rosto, digamos assim Tenho aqui 5 serums Os primeiros são estes dois, Watery Berry Serum, da Skinfood Terminei mais este aqui, que é o LI Effector with Licorice, da gama Power 10 da It Skin Este dos todos que terminei é um que ponderava comprar Também da mesma gama, da mesma marca, Power 10 It Skin, o Co-Effector with Fetal Collagen E o último foi este aqui, que é o Dismin, da Face Shop Este não gostei mesmo de nada, é muito pegajito Cremes de olhos Terminei dois Da mesma gama São o creme Anti-rugas com 30 óleos essenciais da Yves Rocher, da gama Rich Cream Gostei, por acaso gostei muito, mas muito mesmo Terminei estas duas amostras da gama Optimal Sensitiva Era o creme de noite e o creme de dia Não gostei, não vi diferença nenhuma entre um e outro Acho que eles fazem basicamente a mesma coisa Depois, dois cremes de dia Este da gama Lift Expert Redefining Day Cream Com SPF de 15 de óleo e flam, também não gostei Outro Da gama Time Reversing Restoring Day Cream Gostei do creme e da fórmula em cima, só odiei o cheiro E o último creme de dia foi este aqui Que é o Day Cream with SPF 15 Da gama Ecologen Da Oriflame Gostei, por acaso gostei muito Ah, mentira, estou-vos a mentir Ainda está aqui outro creme de dia Que é da gama Natural Skin Care É o Moisture Concentrate com SPF de 15 de óleo e flam Também gostei muito, muito mesmo E depois de Skin Care Este aqui que era um creme de noite Que era o Emergency Face Lift Night Recovery Treatment Gostei muito E estou só aqui a conferir de Skin Care E assim foi tudo E terminei dois produtinhos de maquilhagem Que são samples Mas são terminados Já estavam no projeto do ano passado Que foram estes dois batons aqui Isto era da L'Oreal Se eu não estou em erro O primeiro era Isto dizia que era de uma gama de nudes perfeitos Este era para Brunettes E era o 231 Cepia Silk E o outro era para Dark Skin Tones E era o 238 Humber Que é o que eu estou a usar Que é tipo um... Um castanho... Tipo... Sem cobertura nenhuma Com uns brilhos dourados Não sei se vai dar para ver Ele não tem mesmo... Cobertura nenhuma Mas estão... Desculpem o avião Estão ambos terminados E eu fico muito satisfeita com isso Porque eu tinha hoje o ano passado no projeto E nunca lhes cheguei a tocar Depois... Eu feita estúpida Isto só para vos dizer Que eu desta vez Neste... Agora antes de gravar o vídeo Estive a pesar os produtos Porque aqueles que eu não consigo ver Tipo a olho nu Eu feita estúpida Porque em Portugal Nós não tínhamos balança de comida Mas aqui temos E então eu pesei-os E vou vos dando updates do preço Do preço Ai que estupidez Updates do peso Vamos começar se calhar por maquilhagem Primeiro produto O Vitamin Infused Complexion Prep Priming Spray O B6 Da Urban Decay Eu não usei muito Porque isto é um produto Que eu tenho... Que eu esqueço-me de usar E honestamente Eu também não acho que isto faça grande coisa Mas então Eu não consigo ver dentro dele Eu pesei-o hoje Agora mesmo antes de começar o vídeo E ele está com 140 gramas Vamos ver como é que ele vai estar No próximo update Depois ainda de primer Este aqui da Mary Kay Que é o Foundation Primer Ele está mais magrinho Mas eu também não consigo ver para dentro dele Porque ele é todo transparente E então eu pesei-o também Ele está neste momento com 25 gramas Eu não uso muito Porque eu só uso aqui nesta zona E um bocadinho na testa Então eu não uso muito de cada vez Mas é um produto que eu gosto Só que em comparação com o que há hoje em dia Ele não é top Depois outro produto Que não é propriamente um primer Mas eu estou a usá-lo com esse efeito É este Beauty Balm Broad Spectrum SPF 20 Da gama Naked Skin da Urban Decay Eu detesto este produto Eu também não consigo ver para dentro dele Ele eu tenho usado Cada vez que me tenho maquilhado Ou quase todas as vezes que me tenho maquilhado E ele está neste momento Com 41 gramas Agora vamos Depois as bases Esta da Chanel Eu dividi-me muito Desde que gravei o início do vídeo Até agora Eu dividi-me muito entre estas duas Não houve uma que eu usasse mais Nem uma que eu usasse menos Depende dos dias Mas esta base Vou começar por falar desta Esta base da Chanel É a Perfection Lumiere A minha é na cor 30 beige Demasiado escura para mim Aí na câmera se calhar não vai dar para ver Porque eu até espalhei o bronzer Um bocadinho mais para baixo Mas ela é demasiado escura para mim E eu não sei onde é que ela está Porque ela nunca a senta Ela para a sentar tem que ter para aí uns 3 meses Sem a lhe mexer Mas eu pesei-a E ela pesa 125 gramas Vamos ver Eu acho que eu usei um bocadinho Na quantidade de bases que tenho neste projeto Mas Depois a outra é A Invisible Cover Stick Foundation Da Gama Ultra HD Da Make Up For Ever A minha é na cor 115 Ou R230 Esta É um bocadinho clara Mas funciona bem E Tem algum avanço Tem até bastante Avanço para a quantidade de vezes que eu usei E ela está Assim Estão a ver O tracinho de cima era Como estava no início do projeto E agora ela está Assim Vamos ver Como eu disse Esta base Eu detesto o cheiro E quero mesmo acabá-la Depois vamos talvez aqui para Vou mostrar-vos o iluminador em stick Antes de ir para ali É o Shubby Stick Sculpting Highlighter Na cor 01 FT Highlight Tenho estado a usar Mas quando em comparação Tenho usado todos os dias E eu vejo o progresso Mas quando o mete aqui Em comparação com a Com o tracinho Não dá para ver quase nada Mas eu vejo o progresso E eu gosto Por acaso gosto muito dele Agora Desculpem o barulho Os pós Este aqui é assim Vai dar para ver avanço Eu vou deixar fotografias Mas mesmo assim Eu pesei Para eu Saber quanto é que eles pesam Obviamente eu não consigo pesar individual E então eu pesei a paleta toda E ela neste momento Está com 190 gramas É o produto mais pesado Do projeto Vou começar pelo concealer Vocês vão ter fotografia Ou agora ou depois Tem Tem um muito bom Avanço Mas isto é um produto Que eu tenho que usar bastante Cada vez que uso Porque ele não tem cobertura nenhuma Portanto E o pó O pó Eu também consigo ver Muito avanço Eu não sei se vocês vão ver aí Eu acho que este pó Em breve eu vou bater na panela Isto é muito Vocês estão a ver aqui no espelho Isto é tão 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 poerente É muito poerente mesmo E eu tenho E eu tenho usado todos os dias O pó Eu não desgosto O corretor eu não gosto Mas o pó eu não desgosto Eu vou tirar fotos E deixar Ou já deixei Ou vou deixar aí no vídeo Depois O blush E o bronzer Da paleta Naked Flush Da Urban Decay Esta é a original Eles depois saíram com outras cores Mas esta é a original Honestamente Gente Não lhe vejo avanço nenhum Aliás Vejo um bocadinho no blush Mas no bronzer Não vejo avanço nenhum E também vai ter fotografias E Tal como os outros produtos Eu pesei E ela de momento Pesa 93 gramas Depois Temos o iluminador Da Yves Rocher Eu ainda não comparei as fotos Mas eu acho que noto diferença Que é o Primavera Highlighting Powder Isto é da gama Giordani Gold Da Oriflame Eu acho que disse Yves Rocher Mas é Oriflame Isto foi edição limitada Portanto vocês não vão conseguir achar Eu vejo umas diferençazinhas Mas como disse Ainda não comparei com a fotografia Mas de qualquer modo Eu pesei E ele está com 51 gramas Depois Os últimos produtos de maquilhagem São um batom E onde eu tenho avanço Porque tal como eu ando passado Eu não vos vou mostrar os produtos Todos como eu Só vos vou mostrar aqueles Onde eu tenho algum avanço O batom Eu não toquei ainda no gloss Só tenho usado este batom Que é o Lolli Balm Da Benefit E gente Eu gosto muito deste produto Muito mesmo Ele não dá muita cor Ele é um lip balm Com Com cor E eu estou muito surpreendida Com o que eu Eu não vou encostar Porque eu já lhe fiz aqui uma moça Estou muito surpreendida Com a quantidade de produto Que eu usei Muito mesmo Estão a ver O primeiro tracinho Foi quando eu o coloquei no projeto Se a câmera focasse Como é óbvio Foi quando eu o coloquei no projeto Aqui E agora ele está por aqui Eu posso Posso comparar-vos aqui com outro Que está praticamente novo Para vocês terem uma ideia Este também estava praticamente novo Mas Eu acho que Que quando Acabar isto Provavelmente Vou partir para outro Porque eu tenho gostado muito E eu não quero que eles Se estraguem Um excelente Excelente Eu ainda tenho mais dois Tenho o Chacha Chabalm Que foi o que vos mostrei E tenho o Pouzi Balm Que por acaso é um Que eu gosto muito E era os que estava É o que está mais usado Ou era o que estava mais usado De todos Agora os últimos dois produtos De maquilhagem São dois lápis O primeiro É o Glide On Shadow Pencil Da gama 24x7 Da Urban Decay Na cor Juju E eu usei-o E por acaso Gostei muito Estão a ver? Tracinho de cima Quando eu coloquei no projeto E agora Vamos ver O que é que Vai acontecer Se vou acabar ou não E depois Tenho o lápis Dory Flam É o último produto De maquilhagem Que tenho assim Algum avanço Este foi de uma edição Limitada Que era a Wild West Couture E é na cor Chestnut Brown Eu não vou pôr o lápis Para fora Porque ele está partido Tenho um avanço Muito pequenino Estão a ver? O tracinho de cima E agora Não é quase nada Mas Para a quantidade De vezes que eu usei Que foi para aí Sei lá Se calhar 3 É o que temos Depois Vou Estava só aqui A marcar um produto Mas esqueci Posso falar-vos já Do perfume Para eu pôr aqui No sítio Antes que eu parto Só tenho usado Mentira Outras Algumas vezes Que tenho usado Os outros Da minha coleção Porque Às vezes Há dias Que eu já estou Um bocadinho Farta deste Mas é o Flower By Kenzo E é outro Parfum Este é a versão De 100ml Estava no projeto Do ano passado Vocês já sabem Quando coloquei No projeto Estava aqui Agora está Por aqui Vamos ver Eu acho que ainda Me vai levar bem Uns bons Se calhar 4 meses Para o acabar Gosto do cheiro Gosto Mas confesso Que Já saía daqui Porque já estou Um bocadinho Farta dele Depois Vamos Pode ser Podemos continuar Em corpo Não tenho muita coisa Com Update Realmente Este produto Aqui Usei Umas quantas Vezes Sabem Tipo Isto é aquele gel Bem sem achago Que é um bocadinho Nojento Mas Às vezes Quando eu tomo Banho à noite Que depois de manhã No outro dia Me visto E assim Eu tenho usado Isto sai tipo Espuma Eu tenho usado Nas axilas E limpado Gente Foi uma forma Que eu arranjei De usar Quando eu tomo Tipo Banho à noite E depois De um outro dia Vou me vestir É assim que eu tenho usado Eu não consigo ver Update Mas eu pesei Só para ter ideia Depois como é Que vai ser No próximo Update E ele está Com 103 gramas Eu esqueci De vos dizer Que se vocês verem Algumas Desarrumações E diferenças Por aqui Nós andamos aqui A fazer umas mudanças Daí isso Depois O outro produto De corpo Que eu tenha Algum avanço Nossa Eu odeio este produto É este Está por aqui Agora Ai Se vocês vissem A cagada Que isto fez Aqui Nossa Eu só me apeteço Deitar esta porcaria Fora Então gente Isto é o Coffee Bean Scrub De Coconut Da marca Bean Body Isto é um esfoliante Café Gente Eu usei Onde de ontem Ou ontem Já não sei E eu já O tinha usado Outras duas vezes E não tinha notado Isto porque Se calhar Só o tinha usado Nas pernas Mas ontem Usei-o No corpo Tudo E eu fiquei Suja Tipo Eu apliquei E depois Quando fui remover Para já Fiquei com uma mancha Muito estranha Aqui no peito Tive que lavar Com gelo Bem para aquilo Sair De cima Uma mancha Tipo de café E depois Quando fui Pensei que Tinha tirado O esfoliante Todo Porque leva Montes Tempo a sair Do corpo Depois fui Passar o óleo Porque eu Tenho usado Muito óleo É por isso Que vocês Não veem Aqui Update Nenhum Nos cremes De corpo Quando fui Passar o óleo O óleo É assim É um óleo De bodice Do boticário Que é assim Bifásico Assim meio Alaranjado E o óleo Começou a ficar Castanho Portanto Eu fiquei suja Eu estou a tentar Gente Mas eu só me apetece Deitar isto fora Depois Pode ser Os produtos De cabelo Tenho Este produto Aqui Que estava novo Da Sebamed Que é O Antibacterial Cleansing Foam Ele estava novo Agora está Por aqui Tenho gostado Por acaso Tenho gostado muito É um Tem um cheirinho Muito agradável É uma espuma É muito 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 macia Muito macia Mesmo Limpa a pele Mas deixa assim Tipo Hidratada Não sei explicar Tenho gostado Muito deste produto Muito mesmo Depois Tirar já isto Aqui da frente São os Foil packets Que eu tenho aberto Agora Estão ao meio E uso Este é o Time Reversing Restoring Night Cream Dory Flamme O Serum Ativador De luminosidade Da gama El Sheer 7.9 Da Yves Rocher E um creme De olhos Que é o Eye Treatment Da gama A New Genics Da Avon Que eu acho que esta gama Já foi descontinuada Se não estou em erro Ainda de corpo Ainda de corpo O creme Nons Da Nivea Da gama Anti-Age Q10 Plus Estava novo Está por aqui Fiquei impressionada Nada mal E depois Tem dois produtos Aliás Três produtos De cabelo E o resto É tudo de rosto Este aqui É o Patil Avant Volumizante Da Christophe Robin Vocês não vão ver Efei Efei Ai mãe Não vão ver Diferenças aí Mas eu usei Se calhar Até vão ver Estão a ver Ali um bocadinho De pen No fundo Eu usei duas vezes E Mais duas vezes E ele deve estar Acabado Outro que eu usei Uma vez ou duas Porque eu não tenho Usado muito secador Foi este Root Booster Blow Dry Lotion Da gama Luce Sheer's Volume Da John Frieda Não tem muito avanço Mas usei-o Um bocadinho Ele estava Por aqui E agora está Por aqui Não é muito Mas é alguma coisa E o que tem mais avanço É o Thickening Spray Pre-Styler Da Bumble & Bumble Que Estava Por aqui Quando eu bloqueei No projeto E agora está por aqui Se eu usar mais Três, quatro vezes Ele vai Acabar É um produto Que eu umas vezes gosto Outras vezes Odeio Depois Antes de vos mostrar Ai não Estou-vos a mentir Ainda tenho aqui Outro produto de cabelo Que é da Clorane Eu já o ano passado Usei um produto destes É da gama de nutrição E é o Balsam Para depois do shampoo Com manteiga de manga Tal como o do ano passado Não gostei dele Não gosto dele O cheiro é fantástico Mas não fica Ele está cheio de água Não fica no cabelo E também não acho Que isto hidrate muito O cabelo Nem me ajuda A desembarassar Ele estava novo E agora está por aqui Depois O produto random É a bendita Nossa Aqui o condicionador Molhou isto tudo É a bendita Da pasta de dentes Da Nem sei que marca é isto É o Extreme Whitening Gel Que nós usamos Algumas vezes Principalmente E nós não gostamos dele E não me detesta E eu também não gosto Nada dela Eu não consigo ver Aqui diferenças Nenhumas Mas eu pesei-a também Só para ter uma ideia Está neste momento Com 61 gramas E depois Os últimos dois produtos São O esfoliante Da gama Time Wise Do kit microderma Abrasão Da Mary Kay Usei-o duas vezes Mas não dá para ver Avanço nenhum Mas eu usei O serum Não usei-a E esta máscara aqui Da Yves Rocher Que é a máscara Desincrustante Da gama Por System Eu usei-a uma vez E eu pesei-a hoje também E ela está Neste momento Com 65 gramas E gente Tenho-vos a dizer Que gostei muito isto Eu nunca a tinha usado Ou se a tinha usado Tinha sido para a uma vez E não tinha já Muita ideia Gostei Por acaso Gostei muito Muito dela E foi isso Gente Não é assim Um grande Ah Estou-vos a mentir Eu sabia que tinha Outro produto Para vos mostrar O gel de banho Da Yves Rocher Este é o primeiro Que eu comecei a usar Porque tem outras coisas Lá no banho Que também gostava de acabar Ele está assim Porque eu deixei caí-lo Na base do chuveiro E ele rachou tudo E então tem que estar Assim de cabeça para baixo Ele estava novo Agora vocês conseguem ver Perfeitamente Por onde é que ele está Gosto muito Vocês sabem Se estão por aqui Há algum tempo Sabem que esta gama Dos prazeres da natureza Da Yves Rocher É das minhas gamas favoritas De corpo Agora sim gente É tudo Espero que tenham gostado Do update Digam-me aí em baixo Se vocês também estão a fazer Projetos pen E como é que andam Os vossos projetos pen Não se esqueçam de subscrever Comentar Visitar o blog Ativar aí o sininho Das notificações E vemos-nos no próximo Tchau